Como podemos nos envolver em trabalho voluntário na vida? O voluntariado é uma das formas mais gratificantes de contribuir para a sociedade e pode ter um impacto significativo na vida das pessoas. As pessoas que se envolvem em trabalho voluntário muitas vezes experimentam um senso de propósito e satisfação que é difícil de encontrar em outros aspectos da vida. Além disso, o voluntariado pode ser uma oportunidade para aprender novas habilidades, construir redes de contatos, ganhar experiência em um campo de interesse e até mesmo melhorar a saúde mental. Existem muitas maneiras de se envolver em trabalho voluntário, desde se inscrever em organizações sem fins lucrativos e fazer parte de seus programas até participar de iniciativas comunitárias locais. Algumas pessoas optam por se voluntariar em eventos de caridade, enquanto outras dedicam seu tempo e habilidades para ajudar organizações a realizar seus objetivos. Uma das formas mais populares de voluntariado é ajudar em organizações sem fins lucrativos, que muitas vezes têm programas voltados para ajudar as pessoas que precisam de suporte, como idosos, pessoas com deficiência, refugiados, pessoas sem teto, entre outros. Essas organizações podem precisar de voluntários para ajudar em várias áreas, desde administração e marketing até serviços diretos aos beneficiários. Outra forma de se envolver em trabalho voluntário é participar de iniciativas comunitárias, como limpezas de praia, eventos esportivos e de lazer, ou projetos de arte em escolas locais. Essas atividades oferecem uma maneira divertida e engajadora de fazer a diferença na comunidade, enquanto também conhecem outras pessoas que compartilham dos mesmos interesses. Para se envolver em trabalho voluntário, basta começar a pesquisar organizações e eventos que possam ser de interesse e entrar em contato com elas para saber como se inscrever. Muitas vezes essas organizações têm requisitos específicos de habilidades e compromisso de tempo, então é importante perguntar sobre esses detalhes antes de se comprometer. Em suma, o voluntariado é uma maneira importante de contribuir para a sociedade e pode ter um impacto significativo na vida das pessoas. Participar de trabalho voluntário pode fornecer um senso de propósito e satisfação, além de ser uma oportunidade para aprender novas habilidades e construir relacionamentos. Existem muitas maneiras de se envolver em trabalho voluntário, e é importante encontrar uma que seja compatível com os interesses pessoais e o tempo disponível.